Bem-vindo ao canal Futebol Brasil, aqui você fica informado das principais notícias do mundo do futebol. Torcida do Benfica atira isqueiros no gramado, e Robertson brinca, quem sabe não param de fumar. Lateral do Liverpool diz que foi alvo de vários objetos arremessados das equibancadas em vitória na Champions, eu só queria cobrar o escanteio e sair o mais rápido possível. Cobrar escanteios no Estádio da Luz nesta terça-feira foi uma tarefa difícil para Robertson. O lateral esquerdo do Liverpool foi alvo de vários objetos arremessados pela torcida do Benfica na vitória da equipe inglesa por 3 a 1, pelas quartas de final da Champions. Dentre os itens, isqueiros foram atirados na direção do escocês. Mas, em entrevista ao canal BT Sport, ele levou com bom humor. Não estavam muito satisfeitos, né? Atiraram alguns isqueiros, talvez os ajude a parar de fumar. Estou tentando ver o lado positivo, disse o lateral. Em outros momentos do jogo, especialmente nas comemorações dos três gols do Liverpool, foi possível ver hastes das bandeiras do Benfica atiradas no gramado. Robertson disse que nenhum jogador da equipe inglesa foi atingida, mas condenou o comportamento da torcida rival. Felizmente, nenhum desses objetos me acertou, embora tenham passado perto. Estavam frustrados, compreendo isso, mas deviam tentar não atirar objetos no gramado que possam provocar ferimentos. Só queria cobrar escanteio e sair dali o mais rápido possível, disse Robertson. O Liverpool venceu o Benfica por 3 a 1 com gols de Konat, Mané e Luiz Dias. Darwin Nunes fez o gol do time português. O jogo de volta é no próximo dia 13, na Inglaterra, e a equipe de Jurgen Klopp pode perder até por um gol de diferença que estará na semifinal da Champions. Uma vitória por dois gols de diferença dos encarnados leva a decisão para a prorrogação e pênaltis. Deixa nos comentários que achou dessa notícia. Obrigado por assistir, deixe seu like para ajudar o canal, até mais.